E aí galerinha do canal Fera da Estrada, beleza? Com vocês? Meu nome é Ivanir, criador deste canal E hoje pessoal, vou pragar um trem aqui ó, pra vocês, ok? Ele tá vindo já pessoal Daqui a pouco ele vai, já passa, beleza? Um forte abraço pra todos aí Acompanha o vídeo até o final, ok? O trem vai passar bem ali ó Nessa ponta ali ó Ok? Valeu, um abração pra todos Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo Acompanha o vídeo